Música Boa noite, Sanuaro Boletim Tempo. A polícia deflagrou na manhã de hoje mais uma operação de combate ao tráfico de drogas aqui na capital. A ação foi na Zona Norte. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. O local foi a Rua Internacional, no Cidade de Deus, considerada área vermelha pela polícia, onde o tráfico de drogas é comum. Uma rua em especial, onde houve uma tentativa de homicídio e alguns homicídios consumados e que está relacionado também à expulsão daquelas famílias por traficantes. A audácia daqueles traficantes hoje vem sendo já há algum tempo combatida pela polícia. Nós não admitimos que traficantes expulsem famílias da zona de onde eles moram. Por isso nós estamos combatendo de forma dura o tráfico na área e já começamos a fazer isso há algum tempo e hoje continuamos. É possível ver material apreendido. Isso comprova que realmente praticam esses crimes e nós continuamos nesse combate. Apenas um adolescente de 17 anos foi apreendido. Segundo a polícia, o menor estava dentro de uma casa com este equipamento de monitoramento, além de drogas. Provavelmente, e isso está ainda em apuração, eles utilizavam para observar a chegada da polícia até porque a residência específica é um ponto estratégico e que ele tinha uma ampla visão de toda a área. A operação vai continuar. Os policiais querem prender os chefões do tráfico na área. Alguns deles já estão com o mandado de prisão decretado. E apesar do momento de crise, tem shopping aqui na capital que vai aumentar o número de lojas. Dez lojas vão ser inauguradas. Outra será ampliada. Um investimento de 4 milhões. As obras de inauguração das lojas devem ser finalizadas até o mês de agosto. Ao todo serão gerados 200 empregos, entre diretos e indiretos. Nosso objetivo é reforçar ainda mais o nosso posicionamento como shopping mais completo da região. Como eu apresentei agora, nós estamos falando num período de dois anos e meio de 60 novas lojas no nosso empreendimento com marcas extremamente relevantes e dentro dessas 60, 33 lojas exclusivas. Ou seja, nós só temos em Manaus. Atualmente, são cerca de 233 franquias. O número de empregos gerados pelo shopping chega a quase 4 mil. Em Manaus, mais de 200 mil estudantes se preparam para as provas do Enem. Elas vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Arquitetura, jornalismo, direito e química. Esses são só alguns dos sonhos desses estudantes. Juliana já se prepara para fazer as provas do Enem. E olha, foi preciso mudar a rotina do dia a dia. Eu jogava bola todo, todo, todo dia. E quando eu peguei... Normalmente, a gente sempre pega a porrada no primeiro ano, né? E aí, quando veio, aí eu realmente... Aí eu abri mão de futebol, abri mão de festa, de churrasco com amigos, essas coisas. Todo mundo costuma dizer que eu sumo muito. Mas é porque realmente deixa eu me focar para isso que mais lá na frente eu volto a fazer. Já Lucas é um dos alunos que escolheram estudar só na escola. E mesmo assim, a preparação é grande. Pelo menos dois dias da semana, ele passa o dia inteiro aqui. A semi-integral, o resgate do conteúdo, frente 1 e frente 2, que é muito importante para o Enem. Também tem o projeto de redação pela parte da tarde. Então ficou mais viável por questão de logística, por questão também de focar um pouquinho aqui. E acompanhar essa rotina até o final do ano. Mas olha, muito estudo pode prejudicar o candidato. É o que explica esta diretora. Se você coloca muito conteúdo para ele estudar, ele vai acabar perdendo foco. O aluno que tenta conciliar a escola com o cursinho, eu confesso que isso requer uma maturidade e uma organização muito grande. Porque dificilmente esses conteúdos serão comuns. Este ano, mais de 9 milhões de pessoas se inscreveram no Enem. E segundo o MEC, só aqui em Manaus foram 212 mil inscritos. E olha que a prova tem quase 10 horas de duração. E é por isso que estes alunos já se preparam desde o início do ano. Alguns até preferem estudar só na escola e em casa. Mas outros pagam cursos para tentar melhorar o desempenho nos conteúdos. Eles ajudam bastante. A gente faz bastante exercício. A gente tem bastante aula. Eles contraem bastante também. E é bem melhor do que estudar em casa. E para os candidatos que estão no último ano do ensino médio, esse é um momento decisivo. Eles dependem da pontuação para entrar no curso escolhido. Mas Beatriz é um caso diferente. Ela está no segundo ano e vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu vi muitos colegas meus fazendo para experimentar. Porque quando chegar lá no dia, não se assustar, porque é a primeira vez. Então, para eu chegar lá e me assustar com o tamanho da prova, o horário também, que é muito longo, eu queria ter essa experiência de chegar lá e já me acostumar. As inscrições para fazer a prova do Enem encerraram em maio. E quem quiser saber mais informações, é só entrar no site enem.inep.gov.br. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcelo. O homem que não teve a identidade que é velhada foi preso em Manaus durante a operação Hedder, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje. Ele é suspeito de ter envolvimento com o Estado Islâmico e está preparando com outras pessoas ataques terroristas durante as realizações dos Jogos Olímpicos, que começam no próximo dia 5. Além dele, mais nove pessoas foram presas em outras capitais brasileiras. E ainda não foi depositado o pagamento dos motoristas e cobradores que trabalham no transporte coletivo de Manaus, segundo informou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Josildo Oliveira. De acordo com o sindicalista, a justificativa alegada pelos empresários é que o repasse da Prefeitura ainda não foi feito. Josildo voltou a afirmar que fará uma surpresa, caso o pagamento não seja depositado. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em tempo desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.